Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí conectados com a gente. Obrigado aí, Mosca na Supa Show, pelo convite. Somos a banda Essencial Hit, aqui a Simone Prado no vocal, Fabrício Sanches no baixo, Anderson Sodré na bateria. Meu nome é Anderson Sodré e espero que vocês curtam aquilo que a gente preparou pra vocês. A gente tá, nesse mês de julho, comemorando cinco anos de Essencial Hit e tem muita coisa boa pra gente nesse mês. E espero que vocês curtam aí nossa apresentação de hoje. Vamos lá! E aí 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 E aí